E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Ex-diretores da Aldebrecht interrogados nessa segunda. Fernando Barbosa disse ao juiz Moro que o italiano citado em planilhas da empreiteira é o ex-ministro Palocci. Barbosa dirigiu o departamento que pagava propinas. Barbosa disse não conhecer pessoalmente e não ter tratado diretamente de assuntos com Palocci. Claudio Mello, Alexandrino Alencar e Huberto Mascarenhas estão sendo ouvidos por Herman Benjamin do TSE. Processo sigiloso. Em breve, os vazamentos. Esse processo decidirá se Temer será caçado ou não e se Dilma se tornará inelegível. Como no pós-depoimento de Marcelo Odebrecht, teremos via manchetes muitas versões. Cada um escolherá seus culpados e seus inocentes. Como se sabe, no mundo real, empreiteiras financiavam campanhas de grandes, médios e pequenos partidos. Pagavam com doações legais declaradas ao TSE. Para a Lava Jato, parte dessas doações seria propina disfarçada. Empreiteiras pagavam também via Caixa 2. Com naturalidade, confessou Marcelo Odebrecht. Em resumo, Marcelo diz ter financiado todos os partidos e candidatos com perspectiva de poder e retribuição. A intenção, sempre a mesma. Ajuda no meu negócio, que eu te ajudo no seu. Campanhas para presidente, governador, prefeito e legislativos. Antes de concluídas ou mesmo iniciadas investigações, vazamentos e manchetes operam para eleger culpados e inocentes. Ao gosto de cada um, se decide quando o Caixa 2 é limpo e quando o Caixa 2 é sujo. Quando doação é propina e quando é só por amor. Porções do dinheiro grande e poderes formais, informais e seus porta-vozes trabalham para escalar quem deve ser condenado e quem deve ser absolvido. Esse tribunal informal mira corações e mentes. Busca indicar quem deve sobreviver e quem deve ser abatido antes de 2018. No mundo onde tantas vezes ficção é vendida e incorporada como realidade, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informa. A Odebrecht pagou 1 bilhão de dólares em propinas em 12 países. Marcelo Odebrecht disse se sentir no papel de otário e bobo da corte do governo no Brasil. E nos outros 11 países? Qual foi o papel? Boa noite.